E aí, meu amorzinho do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Classe dos Répteis, aula 3. Agora, meus amores, para a gente encerrar esse grupo que é tão especial dos répteis, uma aula de saúde pública, principalmente para nós que moramos em Florianópolis, que temos esses animais convivendo conosco, é como reconhecer uma cobra peçonhenta e uma cobra não peçonhenta. Na maior parte dos casos, meus amores, temos que saber que há exceções, então a gente tem que ficar ligadinho aí, ok? Mas é uma matéria de vestibular, é uma matéria importante, então fica atento. Então, o que a gente tem que saber? Aqui, ó, as cobras peçonhentas, vamos começar, tá? Comparando com as não peçonhentas, a cabeça, a cabeça da peçonhenta costuma ser triangular, não necessariamente, mas a maior parte tem uma cabeça mais triangular, assim, ó, enquanto que as que não são peçonhentas costumam ter a cabeça mais arredondadinha, ok? Outro detalhe, escamas iguais às do corpo, tá? Bem, desculpa, triangular, bem destacada do corpo, escamas iguais às do corpo e a oval, com a cabeça, né, cobertas por escamas poligonais. É muito detalhezinho e a gente não vai ficar vendo a escaminha de perto. A cauta, curta e afilada bruscamente. Então, muitas cobras peçonhentas, elas rapidamente, adorei meu desenho, né, elas rapidamente, elas ficam fininhas, tá? Elas vêm com uma grossura no corpo, claro que não é tanto assim, né? Elas vêm com uma grossura no corpo e aí, de repente, pim, afina rapidamente. Enquanto que as não peçonhentas costumam ir afinando aos poucos, tá? Ao seu corpinho. Outro detalhe, os olhos costumam ser pequenos, as peçonhentas e as não peçonhentas, olhos grandes e a pupila, fenda vertical, fenda circular. O que que significa? Que o olho da não peçonhenta costuma ser assim, um olho grande, redondinho. Enquanto que das cobras peçonhentas costuma ser um olho fininho, com uma pupilinha assim. Quem nunca viu um olhinho de cobra assim, né, sendo representado no desenho, a gente nunca quer ver isso de perto, né? Outro detalhe, focetas loreais, a gente vai ver que são buraquinhos que tem aqui próximo das, da cabeça, tá? Tem quatro ventas, enquanto que aqui não tem, a gente já vai ver isso aqui no desenho. As escamas, a gente não vai ficar nisso, porque isso é muito detalhe. Normalmente, isso aqui é uma das regras que mais muda. As peçonhentas têm hábitos noturnos, enquanto as não peçonhentas hábitos diurnos. As peçonhentas são vagarosas, são devagar, porque afinal elas estão cheias de veneno. Tomara que alguém não passe por mim e que eu não dê uma mordida, não tô nem aí, porque eu sei do meu poder. Enquanto que a não peçonhenta, ela vai aqui, ó, picar a mula muito rápido. Ela vai aqui, ó, pim, passa aí correndo, porque ela sabe que ela não tem como se defender, né? A forma de perseguir, a atitude de ataque às peçonhentas, enrola-se e dá o bote. Muitas delas passam, enrolam e mostram as garras pra dar o bote. Enquanto que a não peçonhenta aqui, ó, ela vai fugir. E alguns exemplos, né? A surucucu, peçonhenta, a jiboia, mas que a jiboia, por não tem, não tem veneno, mas ela mata por contrição, né? Ela vai matando os pedeiros, enrolando, né? Enrolando-se nele. Uma vez, eu tava lá nas Ilhas Salomão, sempre mostra a foto, e aí, cheguei lá, e aí o pessoal disse, não, aqui é tranquilo, tu pode andar no meio da noite, que não tem cobra. Eu falei, ah, tranquilo, não tem tanto medo de cobra. Então, dois, três dias depois disso, a gente tá lá limpando o lugar que a gente morava numa árvore, assim, uma casa escorada numa árvore, e no pé da árvore tinha uma pele de... uma pele inteira de cobra. Ele disse, opa, essa pele aqui é tão... esse lugar que não tem cobra. Aí, no dia seguinte, a gente viu uma cobra deste tamanho, enrolada, assim, na sacada. E aí, o que que acontece? Ela tava lá porque a gente tinha o gatinho Beto Carreiro, e ela queria comer o nosso gatinho, a gente não deixou. Mas ela, depois a gente descobriu que ela não tem veneno, mas era por contrição, como era um gatinho pequeno, ela deve ter sentido o cheiro, né? Salvamos a vida do nosso gatinho, porque empurramos ela lá pra baixo. Aqui, meus amores, está a principal questão que diferencia cobras peçonhentas e não peçonhentas. A posição e a presença das garras para a inoculação do veneno, ok? Então, o que que acontece? As não peçonhentas, independente de todas essas características, corporais, elas vão ser chamadas de áglifas porque elas não têm as presas para inocular o veneno e não têm produção de veneno, tá? Então, tem dentes normais. E isso, no encarte que eu falei que eu vou disponibilizar pra vocês, aparece bem claramente. As pessoas com o tipo de mordida, o médico especialista do local já sabe se tem a marca das presas ou não, né? Exemplos de boia, sucurida, cani, caninana, tá? Elas são animais que são áglifas, não têm dentes de veneno. Depois tem as proteróglifas, não se preocupem com os nomes que eu não costumo pedir, mas é interessante para os vestibulares, no futuro é importante saber. Por exemplo, são aquelas cobras que têm os dentes localizados na parte da frente, tá? E elas já são consideradas peçonhentas porque conseguem inocular o veneno tranquilamente. E tem sucos nas próximas slides, a gente vai ver. Um exemplo é a Micrurus, tá? Que é a coral verdadeira. A coral verdadeira tem os dentes na frente, por isso que ela é perigosa. E uma das cobras mais peçonhentas que acontecem no Brasil, a nossa sorte, tem coral verdadeira em Florianópolis, só que ela não tem o costume de ataque, ela costuma fugir, tá? A nossa sorte é essa. E a obstóglifa, que ela tem, aí a gente pensa, não tem veneno, que é a falsa coral. A falsa coral tem vários tipos de corais, na verdade. Mas a falsa coral, ela tem os dentes de inoculação de veneno, só que é no fundo da boca. Então ela vai te morder, se for se defender, mas raramente ela consegue inocular o veneno, porque tá no fundo da boca essas presas, ok? E tem, gente, as pseudo falsas corais, que elas se parecem com a falsa, só que elas têm o meio do caminho, elas têm os dentes no meio da boca, não é nem na frente, nem atrás. Então se tu vê um animal parecido com uma coral, foge, tá? Foge, não precisa matar, porque as pessoas querem matar por motivo nenhum, só foge. E as solenóglifas, que são as do mal mesmo, assim perigosas, porque elas têm os dentes na frente, só que tem sulcos de veneno muito grandes, e o veneno chega a escorrer, ok? Chega a escorrer de tanto veneno, ela não precisa nem picar. E é o exemplo da Crotalus, da Botorops e da Lanchessis, que a gente vai ver, ok? Essas são as do Brasil. E aí a gente tá mostrando, ó, as tais focetas loreais, que são essas quatro, aqui tem uma e do outro lado, e aqui também tem, que são das venenosas. A narina tá ali juntinho, elas estão sempre com aquela linguinha pra fora, porque é como elas, um dos órgãos sensoriais mais importantes, que elas veem temperatura, calor, etc. e tal, né? O olhinho ali, ó, com a pupila retinha, tá? E aqui tá mostrando melhor a dentição, ó, a áglifa, sem o dente inoculador de veneno, a obstóglifa, que é com o dente mais atrás, a proteróglifa, que é essa, que já é a coral verdadeira, que tem o dente na frente, mas só tem um sulquinho pra inocular o veneno, e a solenóglifa, que tem esses dois sulcos gigantes, e que o veneno chega a escorrer, de tanta, tanto veneno. E aqui tá mostrando, ó, que a glândula que guarda o veneno fica dentro da cabeça. E esses criadores de cobra, legalizados, lembra que agora há pouco teve o cara, estudante de veterinária, que tinha, era através do tráfico de animais que ele tinha na arja, e acabou sendo picado, né? Quem manipula com esses animais corre esse risco. Tem muitos criadores de cobra, venenosos, que eles não tiram o veneno, porque é uma dor muito grande no animal, porque tem que espremer a cabeça pra poder ir tirando os venenos. No entanto, pra se fazer os soros antiofíticos, muitas vezes é importante ter que fazer essa técnica pra retirar o veneno, e daí fazer o soro pra que as pessoas consigam combater o veneno quando são atacados. E aí, pra quem, esse encarte, pra quem tem interesse em cobras, mostra tudo, como que é a ação do veneno, quais são os sintomas, dependendo da espécie, é bem interessante. Eu vou tentar aqui passar pra vocês. E aí, acabou. Ah, outra coisa importante, que é o chucalho. Algumas cobras têm a função do chucalho. O que é o chucalho? Elas trocam de pele, e algumas têm a capacidade de guardar essas peles, guardar essas pelezinhas, os restinhos no final da cauda. E isso faz com que tenha o guiso, o chucalho. E uma coisa interessante, que tem um porquê. Que cobra venenosa, ou que cobra, independente de veneno ou não, iria dizer onde está pro seu inimigo, a presa, ou pro seu predador. Porque ela também é... Muitas aves comem cobras, né? Então, o que que, na verdade, acontece? Ela faz aquele guiso para ser um efeito sonoro para enganar. Então, é o seguinte, você está andando na trilha, peito, você está andando, ai, que lindo céu, que lindo sol, vivo o fim da pandemia. Tu ouve um chucalho aqui do lado direito, o que que tu vai fazer? Tu vai correr pro lado oposto, porque você está ouvindo da direita, só que aquilo é um efeito pra te enganar. Tu acha que ela está na direita, mas, de fato, ela está na esquerda, ela está no lado contrário, ela sacode no lugar e rola um efeito sonoro que engana a pessoa. Então, se tu está ouvindo do lado direito, vai pra aquele caminho, porque ela não está lá, ela normalmente está em outro lado. Então, fique atento aí nessa dica de sobrevivência. Vou dar um pause aqui pra mostrar esse encartezinho que eu estou te falando que vai estar disponível pra ti. Peraí, já volto. Ó, amores, voltei aqui, até baixei, até fechei a janela aqui pra vocês enxergarem mais, mas só pra ver que eu vou disponibilizar e se não cair em prova, pelo amor de Deus. Mas é importante a leitura, tá? É a disciplina de doenças tropicais, tá? Aí, acho que são vários, da Universidade de São Lucas, vários, vários, vários grupos de alunos que fizeram, então tem algumas informações repetidas. Aí, fala de animais, pessoa rianta de todo tipo, tá? Aí, eu estava falando, né, a diferença de animais venenosos e animais peçonhentos. Os venenosos são aqueles que apenas tem veneno, mas que não tem como minopular, tipo o baia-cu, o sapo-rã, na verdade, o sapo e a perereca, a rã não, né? E aí, tem os peçonhentos, que são aqueles que aplicam o seu veneno. Aí, tá mostrando várias maneiras, ó, os tipos de dentição. Aqui, tá falando, ó, a obstóglifa, tipo a cobra verde, como que fica a marquinha no pé, como que fica a marca das que não tem peçonha, apenas bactérias na saliva. Aí, tá mostrando os exemplos das cobras que são não peçonhentos e peçonhentos. Olha o tamanho da cobra verde. Uma das cobras que eu mergulhei em mar coral, que é uma cobra preta e branca altamente venenosa, uma das mais venenosas, com o veneno mais potente. Só que ela não é capaz de nocló, porque ela tem uma boquinha muito pequena, ela não consegue abrir a boca o suficiente pra morder uma pessoa, só que ela conseguiria morder de tão pequenininha, tá? Mas aí, gente, vocês vão... Eu fiquei horas vendo, aqui, tá mostrando, ó, por exemplo, o caso de uma solenóglifa ali, tá mostrando a foceta. Aqui, tá mostrando o rabinho, tá? Que é... Que termina drasticamente, tá? E aí, no caso da jararaca, tá mostrando como é que fica os machucados com a... De uma mordida, de uma picada. O que que a pessoa sente. Aí tem um QR Code pra tu ter mais informações. E aí vai falando das principais, ó, aqui, tá repetindo da jararaca. Aí fala da surucucu. Aí fala da cascavel. Gente, cara, tem aqui, ó, vários slides. Aí fala aqui da nossa coral, cobra coral. Olha que bonita que ela é, né? O que fazer no caso de acidentes com cobras, o errado e o certo. Então, eu recomendo a leitura. Passa isso adiante, porque isso é informação fundamental pro nosso dia a dia, pra nossa vida. A gente nunca pensa em encontrar uma cobra na nossa vida até que encontre. Então, beijo, te amo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.